Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria com vocês de novo para mais um passo a passo. Hoje a gente vai fazer esse lindo passo a passo dessa tiara de pompom. É uma tiara que eu sei que agora para o inverno vai ter bastante saída, gente. É uma tiara bem colorida. No momento é moda aí no Brasil, entendeu? Uma tiara fácil de fazer, tá bom? Então, seria isso, gente. Papi de tiara de pompom, Bais e Silvia Maria, tá? O que a gente vai precisar para fazer esta tiara? Bom, são poucos os materiais que vai precisar, meninas. Olha só, uma tiara, tá? Uma tiara encapada. Eu vou fazer nessa de cor preta, porque no momento eu não tenho de outra cor, mas como ela não vai aparecer tanto, então não há problema de cor de tiara aqui, tá bom? Pode ver que o pompom, ele esconde a cor da tiara. Então, uma tiara vai precisar de pompom, pompom. Esse pompom aqui eu comprei esse pacote fechado, ele vem bem colorido, bem sortido. Eu não sei quantos ele vem, quantas pecinhas vem. Só que esse pompom é dos mais pequenos, tá vendo? Essa aqui que eu fiz, eu peguei um pompom um pouco maior, tá? Então, tem de vários tamanhos, tá? Pompons, dois círculos assim de feltro, onde você vai fazer a colagem da flor, né? E o acabamento por trás da tiara. Eu uso para fazer o círculo, gente, uma tampa assim, uma tampa. Essa aqui é uma tampa de um suco, tá? É um círculo, deixa eu ver quantos centímetros tem esses círculos para vocês. Ó, tem três e meia, tá? De circunferência. Seria isto. A cola quente, como sempre, meninas, e o isqueiro, tá? Hoje a gente não precisa de agulha e linha, ok? Jóia, meninas! Vamos começar, então, o nosso passo a passo. Primeira coisa que vocês têm que fazer é a a montagem da florzinha, tá? Eu escolhi fazer vermelho, eu vou montar aqui mais ou menos uma flor, né? Ó, assim. Vocês podem fazer como vocês queiram aí a montagem da flor, tá? Vê assim que fique bastante em harmonia, certo? Eu vou usar um, dois, três, quatro, cinco, seis cores, sete com a do centro, tá? Vou fazer assim, certo? Então, eu já tenho aqui montado o projeto, eu pego outro círculo, tá? Vou pegando primeiro a do meio, a vermelha. Faço bastante cola, ó, e colo a primeira, certo? Ó, não sei se dá pra vocês verem aí, meninas, olha só. Primeiro, cola a primeira, certo? Agora, a segunda. Passa a cola aqui no feltro e um pouquinho do lado da, da, do pompom do meio, ó. Já a segunda. É muito fácil de fazer, meninas, tá? E essa, essa, o pompom aí, tá saindo bastante, tá? É uma opção de venda pra vocês aí, está trabalhando, tá? O material, meninas, é, depende de cada cidade. Eu não sei quanto varia o material aí na cidade de vocês, sabe? O pompom, né? Eu acho, uma tiara dessa, entendeu? Fabricando, eu creio que dá pra vender por uns dez reais, meninas. Depende da região, né? Cada uma tem seu preço, mas, é mais ou menos por esse preço que eu tô comentando, tá? Olha só, meninas, é o ritual de sempre com todas, tá? Vocês passam cola no feltro e na lateral. É muito fácil, olha. Você dá uma ajeitadinha assim na flor, ó, a flor já está pronta, certo? Olha, é um passo a passo muito fácil. Ok, eu vou deixar aqui, ó, quatro dedos, certo? E vou colar essa flor aqui. Quatro, cinco dedos, tá bom? Ó, vamos colar a flor já na tiara, ó, tá? É, bom, aqui vocês veem a altura que vocês quiserem, tá? Eu vou colar aqui, então, eu vou passar a cola quente aqui, certo? E colo. E colo. Já está colada, gente. Agora, o que vocês têm que fazer? É fazer as partes lateral. Como esse pompom que eu tô usando agora é menor, então, eu vou fazer, eu creio que eu vou ter que usar mais pompom pra poder cobrir a tiara, tá? Então, vamos fazer uma cor harmônica. Aqui tá amarelo, vermelho, azul. Então, vamos pôr aqui, um azul escuro, né? Pra não ficar uma cor, é, pra ficar bem alegre, sabe? E não ficar cores repetidas, ó. É só passar a cola na lateral e na tiara, tá, gente? Ó, aqui um pinguinho aqui e um pingo ali, tá? Agora, vamos pôr, pra não ficar, vamos pôr o verde, ó. O verde, certo? Agora, vamos pôr... Eu vou usar, meninas, as cores que tá ali na florzinha, tá? Não vou pôr nenhuma cor que não esteja. Agora, vamos pôr aqui o rosa, ó. A cor rosa, olha só. Eu, aqui, eu vou ter que usar mais uma, tá? Mais uma cor. Vamos pôr agora a cor essa aqui. A... Como se chama essa? A lilás, não? A lilás, não sei, violeta, não sei qual é o nome, mas... Olha só, né? Essa parte já está pronta, tá? Você tenta, é, fixar bem assim, ó, tirando os seus fiozinhos de cola, tá? Agora, vamos para a outra parte, gente. Esses fiozinhos de cola, assim, ó, sempre tá tirando, tá? É, agora, aqui tá o amarelo, azul, vermelho e amarelo. Vamos pôr, então, aqui... Vamos pôr o... Não, este não. Vamos pôr o rosa, aqui. Pra ficar bem colorido, tá? Outra opção também, meninas, é vocês fazerem... É, com... Com a mesma cor, tá? De repente, a mãe quer o... Só azul. Vocês só compram pompom azul, tá? Eu não sei se aí... Se vocês podem encontrar... É... Os pompom, assim, só de uma cor, o pacote só de uma cor. Parece que sim, tá? Aqui, eu não encontrei, mas eu creio que tem opção, tá? Vocês fazem só de azul ou só de rosa, certo? É... Vamos criar, vamos inventar... Vamos também, meninas, tentar... É... Por exemplo, a mãe quer uma coisa combinando com o vestido. Uma tiara personalizada, sabe? É onde vocês entram com a criatividade, né? E pode fazer algo diferente do mercado. Criar algo que não existe, né? Exclusivo, né? Aí, nesses trabalhos, assim, sempre a gente cobra um pouquinho mais, né? Eu, por exemplo, quando a minha filha tem que ir com o vestido em algum evento, alguma festa... Eu faço uma tiara exclusiva para o vestido, tá? Olha, gente, continuando aqui, ó... Vocês estão observando, né? Eu tô intercalando as cores, certo? Tô intercalando as cores e... Tô fixando aqui, tá? Gente, eu vou abrir esse outro, porque eu tô precisando do azul escuro. E o azul escuro não veio muita opção, tá? Então, eu vou abrir esse outro aqui. Vou intercalar aqui agora. Eu vou pôr aqui, ó... O azul escuro. Uhum. Ok? Olha só. O azul escuro. Gente, essa tiara de pompom... As meninas têm pedido muito passo a passo no grupo de WhatsApp. É por isso que eu resolvi fazer a tiara, tá? Então, aqui, como um, dois, três, quatro, cinco, seis, acabou as cores da florzinha. Então, eu começo a repetir a cor que eu comecei. Então, eu vou começar por o rosa, não? Pra ficar uma cor diferente da outra, tá, gente? Olha só. É muito fácil, gente. E vai pouco material. Dá pra você ganhar um lucro legal, entendeu? O que eu aconselho também é vocês estão fazendo um kit. Põe um kit da tiara, né? Um kit de dois bicos de pato e de um porta... Porta, não. Um de... Pra pôr assim no rabo de cavalo, entendeu? Pode ser com rabicó ou até mesmo com... Com o bico de pato, sabe? Vocês têm que tentar, assim, criar kits. Diz que aí vocês podem pedir um preço melhor, né? Um preço melhor, né? Ganhar um pouquinho mais. E as clientes vão gostar bastante. Por exemplo, vocês podem entrar com a tiara a dez ou doze. Mais dois bicos de pato. E mais um bico de pato num tamanho mais ou menos de dez centímetros. E fazer esse jogo aí de kit, gente. É muito bom. É uma alternativa muito boa pra venda, tá bom? Gente, olha só. Agora, aqui, eu creio que mais dois. Tá? Ó. Esse lado e esse lado tem que ficar... É... Parecido, né, gente? O menos... O mais parecido possível, tá? Olha só, meninas. É o rosa agora. Esse rosinha aqui, ó. Assim. Ok, ó? Vocês podem verificar que aqui e aqui ficou... A mesma distância. Tá bom? Olha só. Rapidinho. A gente já fez a outra tiara. Tá vendo, ó? O passo a passo da tiara de pompom. Olha, vocês podem perceber... Que esse pompom... Ele é menor que esse, ó. Tá vendo? Então, agora, o que falta, meninas? É... Muito cuidado, meninas. É... Com os fios da cola quente, tá? Cola quente é muito bom. Mas... Tem que... Depois que termina, sempre... Dar uma repassada, assim... Com bastante carinho, sabe? Ai, que bom. Meninas. É... Aproveitando, tá? Para agradecer a vocês que estão aí me acompanhando. Que estão aí fazendo parte do... Do Facebook... Do grupo de Facebook. Do grupo do WhatsApp. As meninas também que estão me seguindo no Instagram. Estão me seguindo na minha página de venda. Na minha fanpage. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Tá bom? Eu estou muito feliz aí por estar aí fazendo o que eu sei, né? Para vocês, tá? Olha só. Vamos terminando aqui, tá? O feltro. Para fazer o acabamento ali, vocês vão passar na metade, ó. Na metade, tá? E cola em cima do outro, ó. Para ficar um acabamento legal, sabe? E aqui, a medida desse círculo é igual a outro. Porque vocês fizeram dois, né? Então, vai ficar igual. Ó. Olha só. O acabamento já está. Ficou perfeito, tá bom? E seria isso, meninas. Olha só que maravilha que ficou. Que show. Tá jóia. Então, tá. É... Agradeço a cada uma de vocês, tá? Quem não está inscrito no canal e gostou desse passo a passo, se inscreva. Deixa me gusta, né? Deixa joinha. Deixa comentários. Certo, meninas? Que isso faz com que o canal cada vez cresça mais. E que me incentiva também. Eu e a Raíssa. Tá fazendo mais vídeo pra vocês, sabe? De passo a passo. Olha só. Tá bom? Seria isso, então. Meninas, fiquem com Deus. Jesus sempre no coração. Como sempre. É... Até o próximo vídeo. E... Fui. Adeus. Bye, bye. Beijos. Muitos beços. E não são poucos. São muitos. Muitos. E não são poucos. E não são poucos. E não são poucos.